Isso é um absurdo. Os torturadores nos levavam, os primeiros dias, eu fui preso um dia depois na Inês Maria, dia 6 de abril. A gente ia ao banheiro, depois de ficar dois, três dias sem poder, de liberdade, de ir ao banheiro, o banheiro, porta aberta, e o torturador na nossa frente, olhando e reclamando do cheiro. Isso é uma tentativa que eu percebi, claro, de desmoralização, de desestruturação, de criar em nós, que eu chamo, fui analisar isso depois, um duplo comportamento, que seja, eu tinha que preservar o meu idealismo, a minha lealdade, os companheiros, a tudo aquilo que eu compunhi, mas eu era instado a trair não só meus ideais, mas a trair também meus companheiros. O majorate lá, vai dizer, me levou para uma sala, essa sala estava totalmente fechada, eu já algemado, mandou deitar de bruxos e colocado um PM, um brigadiano, um custodiaco, e ele escrevia na hora, e entregou para um brigadiano, autorizo o PM fulano de tal, atirar para matar, diante de qualquer movimento do bandido, por se tratar do bandido perigoso, mais ou menos isso. Ele foi morto dia 30 de março, quando ele foi preso, e que eles alegaram que ele estaria, o segundo, o meu torturador ali, o operador da tortura, ele morreu porque ele tinha jantado antes. Isso, inclusive, para mim foi interessante, porque eu resolvi fazer uma greve de fome quando fui preso. Não comer, silencioso, não vou comer. Quando estava no Paulo de Arara, ele perguntou, ele falou essa história, e perguntou para mim, mas vem cá, para o começo? E eu não tinha comido. Eu disse, sim, comi. Comi o quê? Comi massa. Ele disse, porra, levou o prato e eu não comi. E ele se desesperou, ele chamou de leveiro e disse, eu não vou matar outro. Eu já matei um, não vou matar outro. Esse rapaz, ele chamava-se Cardozinho, ele era pequenininho, doente, dizem que ele se picava muito. E no dia que ele torturou, ele estava extremamente doente. Eu acho que era com o terceiro exército. E ele disse o seguinte, mais ou menos o seguinte, eu preciso de um oficial com capacidade, porque aqui o Pedro Sérgio e a equipe dele são fracos, são merda, não sabem interrogar, não sabem coisa nenhuma e eu preciso de jeito. No dia seguinte, eu fui levado para o interrogatório e o policial do Dobbs, que me conduzia, por acaso conhecia, eu tinha um irmão viciado em jogo de carta, de cassino do investimento, e ele disse que conhecia meu irmão, porque ele também frequentava Osmarco ou Omarco, ou algo assim. E ele disse para mim assim, tu vai entrar agora numa tortura pesada. Uma crise de asma muito forte, logicamente eu piorei também na hora que eu fiz questão de mostrar que estava muito ruim. E ele disse para mim, ou tu fala, e o falar era entregar nomes, endereços e ações e tal, ou tu vai voltar. Como eu não falei, eu voltei. Voltei para o Pedro Sérgio e para apanhar. Com um detalhe, eu fui avaliado por um médico, doutor Godói, um senhor de 81, 60 anos na época, se não me engano tinha sido deputado do Partido Libertador, esse doutor Godói, não só comigo, mas com a Helena, não sei se a Helena está aí, minha ex-mulher, ele nos examinava e dizia que nós estávamos em condições de continuar apanhando, doutorado. E ainda dizia para mim assim, poxa, o Banco do Brasil ganha muito bem, fica aqui, vai para Cuba para ver o que vai ocorrer contigo, lá não tem nem banco. Então, ele usava os punhos dele, nos deixava em pé na parede e colocava esse punho na nossa barriga e ele empurrava devagarinho até o fim. E tu ia encolhendo, então quando ele chegava no final, ele soltava, dava toda aquela contração da voadora violenta. A outra, quando saí do choque elétrico, era tirar um copo d'água gelada. O Bona, não sei se o Bona Garcia está aí, na cela, o Bona então explicou que era, provocava uma, não sei se, não me lembro mais o nome, se era eletrose, provocava, a eletricidade provocava na gente, passava toda uma corrente e após o copo d'água gelada provocava uma convulsão interna. Então a gente tremia todo. O famoso cofre do Atemar, ele foi parcela conosco e resolveu contar algumas coisas. Uma delas é que eles recebiam dinheiro de empresários e que cada um de nós preso tinha um valor de acordo com a importância. Então aquele, todo aquele aparato no Galivalde, abrigado cercando a cidade, mais de 30 pessoas, tinha a ver com que estar presente nisso aí significava receber uma gratificação empresarial. Então essa presença de empresários, não sei se eles assistiram algumas torturas, alguns interrogatórios, mas presente, pelo menos financeiramente, eles eram muito grandes. Essa arrecadação seria feita diretamente nas empresas. Então, no dia seguinte, nós fomos levados para a penitenciária, colocados em uma cela. Aliás, a penitenciária era a mesma que hoje aparecem os jornais. Ratão desse tamanho, correndo, sujeira, mas a gente sentia aquele alívio de sair dos óculos e não ter mais a tortura e tinha lá os percevejos, rato e tudo mais. E o Ângelo, do lado, aliás, a cela do índio na frente, do lado, do lado. Concluído. Obrigado.